Métodos e metodologias de ensino. Analisando a evolução das metodologias de ensino, Anastasio 2001 faz um resgate histórico da Universidade Brasileira, com a abordagem de alguns elementos da trajetória metodológica efetivada nos processos de ensino ocorridos ao longo da existência da Universidade no Brasil, destacando-se na história a influência de modelos jesuíticos, lembra dos jesuítas? E quando eles viram que jesuítas eram católicos, e quando os evangélicos vieram para ensinar os índios, os jesuítas apareceram também, que era da Igreja Católica. Os métodos de ensino adotados no modelo jesuítico, conforme Anastasio 2001, desenvolviam-se basicamente em dois momentos fundamentais. Primeiro, a leitura de um texto, depois, e interpretação pelo professor, análise de palavras e comparação com outros autores, em um segundo momento. Comparação com outros autores em um segundo momento. Realizavam-se questionamentos entre alunos e professores. Aos alunos cabia realizar anotações e resoluções de exercícios para fixação daquele conteúdo. A perspectiva do modelo jesuítico compreendeu o método escolático, ou pareciense. O método escolático, conforme Anastasio 2001, na página 2, ele tinha por objetivo a colocação exata e analítica dos temas a ser estudados. Clareza nos conceitos e definições. A argumentação precisa e sem digressões. Expressão rigorosa. Lógica e silogística em latim. Neste método, a sequência didática das atividades baseava-se na exposição, nas argumentações a favor e contrários. E a solução do mestre a respeito do assunto. Assim, com tais características, esse modelo predominou em muitas universidades europeias. Com destaque a Universidade de Paris, onde se constituiu e se denominou o método parisiense. Por isso que é parisiense, porque foi a Universidade de Paris. No método parisiense, destaca-se a figura do professor como repassador do conteúdo. Com aulas expositivas, seguida de exercícios a serem resolvidos pelos alunos. A forma de avaliação, a aplicação de castigos, o controle rígido dentro e fora da sala de aula, o aluno passivo, um aluno obediente, esse aluno tinha que memorizar ou decorar o conteúdo para as avaliações, eram características deste sistema marcado pela rigidez do processo de ensino-aprendizagem. Ainda hoje, muitos desses elementos estão presentes no cotidiano da sala de aula Anastasio 2001. Conforme Anastasio 2001, os elementos do modelo francês napoleônico surgiram no ensino superior brasileiro durante o Brasil na colônia, Brasil colônia. Caracterizava-se pelo ensino profissionalizante, centrado nos cursos e nas faculdades. Metodologicamente, a relação professor-aluno-conhecimento era centralizado no professor. O professor era o centro. O professor era como repassador do conteúdo e no estudo das obras clássicas da época. Aceitação passiva por parte dos alunos, que tinha aceitado tudo o que o professor falava, não podia argumentar e a necessidade de memorização para a realização das avaliações. Eu mesmo, quando eu fazia provas, eu memorizava, eu ficava lendo, relendo, relendo para memorizar. Eram fundamentais este modelo. Já a influência que a Universidade Brasileira recebeu do modelo alemão, ainda conforme a autora, ela modificou a estrutura até então rígida e centrada no repasso de conhecimento apenas. Aqui, as metodologias de ensino se voltaram para a parceria entre alunos e a parceria entre alunos com o professor. Foi modelo alemão. Aqui, as metodologias do ensino se voltaram para a parceria entre alunos e professores, que é o modelo alemão, na realização de pesquisas científicas, como forma de construção do conhecimento, situações extremamente opostas ao modelo francês. Do alemão, era oposta totalmente do francês, do parisiense. Conforme Anastasio 2001, na página 9, experiências com novas formas de enfrentamento dos quadros teórico-práticos dos cursos de graduação, vem sendo feitas, ainda que numericamente minoritárias. Isso, segundo a autora, inclui a construção coletiva de projetos pedagógicos, institucionais e de cursos, revisões metodológicas na direção de um processo dialético de construção do conhecimento, evidenciando atividades de ensino com pesquisa. Tais aspectos visam a formação profissional mais qualificada e mais atualizada. Página 33 agora. 32. Visões mais modernas, trazidas pelos avanços da tecnologia, que facilitou o acesso à informação e o processo de internacionalização das culturas. Tem mudado as concepções acerca do papel do professor. Com isso, métodos e metodologias de ensino devem atender a esta necessidade. e as técnicas de ensino aprimoradas constantemente. Veiga 2006, que é a internacionalização das culturas. Para compreender e identificar os métodos e metodologias essenciais no processo educacional, é preciso antes entender os elementos específicos do processo de ensino e aprendizagem. De acordo com o Cubo e Botomé 2005, o processo de ensino e aprendizagem é um sistema de interações comportamentos comportamentais entre professores e alunos, pois há os processos comportamentais atribuídos como ensinar e também aprender. Além disso, os autores salientam que a interdependência desses dois conceitos é fundamental para compreender o que acontece. Em seu entendimento e percepção constitui algo essencial para o desenvolvimento dos trabalhos de aprendizagem, de educação ou até de ensino. De acordo com a Constituição de Veiga 2006, no processo de ensino, é importante que o professor defina as estratégias e técnicas a serem utilizadas. Uma estratégia de ensino é uma abordagem adaptada pelo professor que determina o uso das informações, orienta as escolhas, os recursos a serem utilizados. O professor permite escolher os métodos para a consecução de objetivos específicos e compreende o processo de apresentação e aplicação desses conteúdos. Já as técnicas são componentes operacionais dos métodos de ensino e têm caráter instrumental, uma vez que intermediam, têm um intermédio, a relação entre professor e aluno. São favoráveis e necessárias no processo de ensino e aprendizagem. Na visão de Nerisse, 1987, a metodologia do ensino inclui métodos e técnicas de ensino, cuja diferenciação não é muito clara não. Pode-se dizer que o método efetiva-se por meio de técnicas de ensino que são utilizadas para alcançar os objetivos por eles instituídos. Dessa forma, Nerisse, 1987, página 285, define método de ensino como um conjunto de procedimentos psicológica e psicologicamente ordenados, utilizados pelo professor a fim de levar o educando a elaborar conhecimentos, adquirir técnicas ou habilidades e a incorporar atitudes ideais. Já as técnicas de ensino são destinadas a dirigir a aprendizagem do educando, porém, num setor limitado, particular, no estudo de um assunto ou num setor particular de um método de ensino. Portanto, o método de ensino é mais amplo que a técnica. O método de ensino é mais amplo que a técnica. Página 33. Os métodos e metodologias de ensino são destinados a efetivar o processo de ensino, podendo ser de forma individual, sozinho, ou pode ser também grupo, que é coletiva, ou socializada, individualizante. Com base nos pressupostos de Nerisse, em 1987, na página 33, elaborou-se um resumo, conforme quadro 2, de alguns métodos de ensino, suas definições características. Quadro 1. Métodos de ensino coletivo. Definição. Consiste em proporcionar ensino a um grupo de educandos, considerando-os em condições pessoais de estudo equivalentes e orientar os trabalhos escolares com base na capacidade média da classe. Principais métodos. Expositivo, expositivo misto, argüição, leitura, dentre outros. Métodos de ensino em grupo. Grupo. Nós falamos, o primeiro foi coletivo, agora o grupo. Também compreendido como dinâmica de grupo. Dão ênfase à interação e à cooperação dos educandos, levando os educandos a enfrentar tarefas de estudo em conjunto, em grupo. Painel. Principais métodos. Painel. O primeiro método de ensino. O primeiro método de ensino que eles fizeram exemplo aqui é o método de ensino coletivo. Consiste em proporcionar ensino a um grupo de educandos, considerando-os nesse grupo em condições pessoais de estudo equivalentes e orientar aquele grupo ali, coletivo, os trabalhos escolares com base na capacidade média daquela classe. Principais métodos. Pode ser expositivo, expositivo misto, argüição, leitura, dentre outros. Métodos de ensino em grupo. Também compreendido como dinâmica de grupo. Dão ênfase à interação e à cooperação dos educandos. É, cooperação dos educandos, levando-os a enfrentar tarefas de estudo em conjunto. Principais métodos. Painel, simpósio, debate, discussão. Métodos de ensino individualizado. Individual é sozinho. Consiste em se dirigir diretamente a cada educando, a cada um deles. Não em coletivo, mas diferente. Que é individual, sozinho. Procurando atender o educando em suas condições pessoais de preparo, motivação e possibilidades. Principais métodos. Instrução personalizada, porque para cada aluno você dá uma instrução diferente, porque são seres humanos diferentes. Instrução programada. Você já dá uma lista de instrução para aquele aluno, para cada aluno diferente. Estudo dirigido individual. Estudo supervisionado. Tarefas dirigidas. Módulos instrucionais. Método de ensino socializado individualizante. Definição. Procura oferecer durante o estudo de uma mesma unidade. Oportunidade de trabalho em grupo e a seguir individual, visando formar o cidadão consciente que toma suas decisões com base no seu próprio raciocínio, que é o método de ensino socializado individualmente. Método de ensino socializado individualmente. Um fato importante no ensino é o planejamento, gente. A definição de quais métodos serão utilizados para desenvolver as atividades nesse contexto de 2012, na página 94, reflete sobre a falta de criatividade com que muitos professores ainda planejam seus cursos. Simplesmente, os professores seguem os capítulos de um livro-texto que já vem do governo, sem considerar o que é realmente necessário que os alunos aprendam. Além disso, o autor destaca que muitos professores também utilizam sempre os mesmos métodos de ensino e procedimentos de avaliação. Eles nunca mudam, não acompanhando assim as mudanças e as evoluções que vêm ocorrendo no planeta, no mundo. Página 34. Concepções e práticas de avaliação da aprendizagem. A avaliação tem sido alvo de discursos e debates em diversos campos, como na sociologia, na psicologia, na filosofia, na educação, devido à necessidade de uma cultura de avaliação que valorize o desenvolvimento integral do educando. Ressignificar a prática pedagógica e redefinir os critérios e procedimentos de avaliação de aprendizagem. Ressignificar a prática pedagógica e redefinir os critérios e procedimentos de avaliação de aprendizagem mediante novas correntes filosóficas tem sido um desafio para estudiosos e pesquisadores da educação, pois a avaliação está no centro do sistema didático e do sistema de ensino. P. Renaud, 1999, página 45. O avanço tecnológico e a ideologia global de uma sociedade inclusiva, de incluir pessoas que têm alguma deficiência, incluir na sociedade e da igualdade social fez com que surgisse uma nova forma de pensar a educação. Hoje, o grande desafio do sistema educacional é cumprir sua função social, de inserir, de colocar os sujeitos de forma ativa, positiva, consciente e competente na sociedade, a qual ele faz parte. Ou seja, formar cidadãos que atendam os múltiplos projetos sociais. O modelo educacional, centrado no ensino gradativamente, é substituído pelo modelo das aprendizagens significativas, em conformidade com a ressignificação do processo de ensino e aprendizagem. Eu considero que todos os educandos podem aprender e que a diferença está em seus percursos de aprendizagem, submetidos às suas histórias de vida e diversidade sociocultural das escolas, Silva 2002. Em um cenário em que a forma de planejar e materializar o fazer docente está sendo diversificada para não ser indiferente aos diferentes percursos de aprendizagem dos educandos. A maneira de avaliar também precisa ser repensada. Em outras palavras, o entendimento do que seja avaliação urge que seja revisado para que se produzam novas práticas avaliadas mais condizentes com paradigmas da aprendizagem significativas. Silva 2002, página 3, grifo nosso. Nesse sentido, Hoffman 2003, página 10, pontua que o caminho trilhado pela avaliação tem sido difuso, complicado e absolutamente mal sucedido, por isso é fundamental refletir a respeito das práticas avaliativas da educação infantil até a universidade. As práticas inovadoras desenvolvem-se de forma coerente e bem sucedidas, mediante uma reflexão profunda sobre as concepções de avaliação e educação. A avaliação é uma prática que está presente em todos os níveis de ensino, por isso é reconhecida como um dos pontos privilegiados para analisar e refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem. Versar sobre o problema da avaliação envolve indagações sobre os problemas essenciais da prática pedagógica. A avaliação é uma prática muito difundida no ambiente escolar. Conceituá-la como prática significa que estamos frente a uma atividade que se desenvolve seguindo certos usos, que cumpre múltiplas funções, que se apoia em uma série de ideias e formas de realizá-la e que é a resposta a determinados condicionamentos do ensino institucionalizado. Sacristã, 1998, página 295. A avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem. Está sempre a serviço de um projeto ou um conceito teórico. Não é uma atividade neutra. Tem objetivos. Tem intencionalidade. O educador interpreta e atribui sentidos e significados. E reflete valores e normas sociais. E pode servir para manutenção ou transformação social de acordo com a tendência pedagógica assumida pelo educador. Chueri, 2008. Podemos compreender a avaliação como um meio e não um fim em si mesma, delimitada pela teoria e pela prática que a caracteriza. Portanto, não se dá num vazio conceitual, mas dentro de uma dimensão de modelo teórico de mundo e educação, traduzido em prática pedagógica. Lucchesi, 2003, página 28. A avaliação está no cerne das contradições do sistema educacional. Hoje, o grande desafio do sistema educacional é a inclusão social dos sujeitos. Inclui os sujeitos da sociedade. No entanto, pesquisas apontam que ainda prevalece uma cultura de práticas educacionais de ensino e avaliação baseados em modelos excludentes, que excluem o aluno, não incluem, que privilegiam o sistema de classificação e medidas, sem atender no processo de ensino e de aprendizagem. Então, de forma, os educadores brasileiros têm uma concepção da avaliação da aprendizagem relacionada à aplicação de provas e atribuição de notas quando dá as provas, atrelada fortemente à concepção sentensiva, como julgamento de resultados, e por isso acaba por exercer a avaliação de forma arbitrária, com uma função classificadora e burocrática em que se dissocia o ato de educar do ato de avaliar. Rolfmann 2003, Luquez 2003. Por meio de suas vivências com educadores, Rolfmann 2003 constatou que a avaliação atualmente é um fenômeno indefinido. Para essa altura, a este fenômeno é atribuído por parte de educadores se educando diferentes significados, que são requisitos da prática avaliativa tradicional. Prova, aprovação, reprovação, conceito, nota, boletim, recuperação. O fato de relacionar tais procedimentos com avaliação sugere que a concepção de avaliação que marca o percurso desses educadores e educandos é a que tipifica a avaliação como julgamento de valor dos resultados. Rolfmann 2003. Percebe-se assim a necessidade de destruir uma cultura histórica de concepção e prática equivocada da avaliação da aprendizagem, na qual se evidencia os instrumentos, provas e exames com a finalidade de mera classificação dos educandos, que perdura cinco séculos. Rolfmann 2003, Luquez 2003. No século XVI até o século XX, mais precisamente em 1930, na tradição escolar oriental, ocidental, predominava a prática de exames e provas, usadas em colégios católicos, jesuítas e escola protestantes, comenianas, cujo objetivo era o de aprovar ou reprovar aluno, prática convencionalmente chamada de pedagogia tradicional, onde exames e avaliação se equivalem. A terminologia e avaliação da aprendizagem foi criada por Rolf Thiller no ano de 1930, época em que os índices de reprovação nos Estados Unidos representavam cerca de 70% de total dos estudantes. Thiller, um jovem educador norte-americano, que viveu em 1902 e morreu em 1994, preocupou-se em alcançar um processo de ensino e aprendizagem que fosse eficiente, para tanto, defendeu a ideia de que a avaliação poderia e deveria subsidiar um modo eficiente de fazer o ensino. Luquez 2003, página 170. O autor observa que no Brasil começamos a abordar o termo avaliação da aprendizagem em oposição à denominação exames escolares, passados 40 anos com a reforma universitária em 1968, a reforma do ensino básico em 1961 e todo o movimento na busca de um ensino eficiente através do qual a avaliação se tornava recurso indispensável, página 37. Trabalhou-se muito sobre os procedimentos de avaliação, mas pouco sobre a compreensão fundamental dessa prática. Luquez 2005, historicamente mudou-se o nome de exames para avaliação, porém a prática continua a mesma. As escolas regulares não deram conta de superar a prática tradicional dos exames, conforme comenta Luquez 2005. Assim sendo, herdamos e replicamos inconscientemente o modo examinatório de agir na prática escolar. Mesmo tendo mudado o nome, continuamos a agir dessa forma. Dizemos que nossa prática é de avaliação, mas de fato praticamos exames. Nossa psique não tem referências para o verdadeiro conceito de avaliação, mas tem para o conceito de exame. Página 13. As mudanças referentes às práticas avaliativas encontram resistência por parte dos educadores por três razões principais, a razão psicológica, a razão histórica e a razão histórico-social, na página 37. A razão psicológica diz respeito à forma como esses educadores foram ensinados e avaliados ao longo da sua vida, segundo metodologias de pedagogia tradicional, e assim as repetem de forma mecânica, sem até observar, em Hoffman 2003. A razão histórica relaciona-se à história geral da educação. Herdamos os modelos pedagógicos sistematizados, do século XVI ao século XVII, pelas pedagogias jesuíticas dos católicos e comênianas dos evangélicos, que compreendem os exames como um modelo eficiente e satisfatório para a prática pedagógica, para o disciplinamento e controle da aprendizagem dos educandos. E, por último, a razão histórico-social, que é a herança da sociedade burguesa, que tem como marca a seletividade e a marginalização, vivermos em uma sociedade capitalista, cujo modelo é excludente, que exclui pessoas. Os exames são seletivos e excludentes, e assim servem para a manutenção e perpetuação da sociedade burguesa. Buquesi, 2005, Hoffman 2003, Renault 1999. Embora legislação, informação, curso de graduação, seminário, isto é, em nossa cultura pedagógica, aborda-se e dialoga-se sobre a avaliação da aprendizagem de uma forma perspectiva progressista. O cotidiano da escola desmente um discurso inovador de considerar a criança e o jovem a partir de suas possibilidades reais. A avaliação assume a função comparativa, compara um aluno com o outro e classifica aquele aluno, né? Esse é 9 e esse é 10. Hoffman 1993, página 74. A docência e as tecnologias da informação e comunicação, TICS, o ensino superior, página 38. A definição de tecnologia de informação abrange uma gama de produtos de software e hardware capazes de coletar, armazenar, processar, acessar números e imagens para o controle de equipamentos e processos de trabalho, e para conectar pessoas, funções de escritórios, tanto dentro das organizações quanto entre elas. Rossini, 2007, página 27. Dentro do universo educacional, a tecnologia da informação é uma poderosa ferramenta de controle que permite monitorar e registrar muitos aspectos do comportamento e desempenho dos alunos. Na modalidade de ensino à distância, a tecnologia tem papel facilitador no desenvolvimento das atividades e na comunicação entre aluno e aluno, e professor e aluno. Dessa forma, o antigo processo manual sai de cena para a entrada de atividades interativas em ambientes virtuais. As tecnologias de informação e comunicação, TICS, começaram a adentrar no ensino e na aprendizagem sem uma real integração às atividades de sala de aula, mas sim como uma atividade adicional, como um projeto extra-classe desenvolvido com orientação de professores de sala de aula e apoiados por professores interrogados nos laboratórios de informática. Tais atividades levaram à compreensão de que o uso das TICS na escola, principalmente com acesso à internet, contribui para expandir o acesso à informação atualizada, que permite estabelecer novas relações com o saber que ultrapassa os limites dos materiais instrucionais, tradicionais, como os livros, que são mandados aí, favorecem a criação de comunidades colaborativas, que privilegiam a comunicação e permitem eliminar os muros que separam a instituição da sociedade. É o meio de 2003, portanto, segundo Rossini, 2007, página 47. Página 39. Com a presença das novas tecnologias do conhecimento, o tratamento da informação abre as portas para um ciberespaço, um espaço cibernético, que interconecta virtualmente todas as mensagens digitais, multiplicando a emissão e a captação da informação, facilitando as interações em tempo real por parte do indivíduo. O uso de tecnologias de informação e comunicação de metodologias oriundas da experiência e do conhecimento produzido no campo EAD aparece como a melhor solução para tornar mais eficientes e produtivos sistemas de ensino convencionais em todos os níveis. Todavia, a adequação dos sistemas educacionais, as novas exigências e formas de operacionalização das tendências, passará por mudanças radicais, tanto no que se refere a estruturas, quanto no que diz respeito às mentalidades e concepções. Belon, em 2009. As novas tecnologias aplicadas à educação assumem o papel cada vez mais importante no processo de consolidação dessa nova modalidade de educação. Os novos mecanismos permitem maior interatividade, tornando a educação à distância EAD uma realidade. Dessa forma, entende-se que as tecnologias são um elo entre esses dois personagens do processo educacional. Através da ação e reação do aluno e professor, por meio dos diversos mecanismos que os aproximam, é construído este novo cidadão mais politizado, mais culto, capaz de discutir e capaz de argumentar sobre os temas que escolheu aprofundar os seus conhecimentos. As instituições de ensino devem entender que a qualidade da educação à distância está atrelada a um programa permanente de capacitação profissional docente e o professor precisa estar ciente de que ele é um articulador do conhecimento. A questão da inovação em educação remete à necessária redefinição da formação de professores professores na perspectiva de uma formação profissional mais adequada a mudanças globais da sociedade contemporânea. A formação dos formadores deve levar em consideração a inovação que nós estamos a cada vez inovando aí. Todo pessoal docente deve aceitar evoluir, tem que sempre evoluir, junto com as pessoas, junto com o planeta, novas tecnologias. A formação dos alunos não foge dessa tendência, como o restante da sociedade também. O aluno deve adquirir autonomia suficiente e capacidade de aprender que lhe permita continuar sua própria formação ao longo da vida profissional. BELON 2009, segundo BELON 2009, página 79, diretamente relacionada com as inovações tecnológicas, com as novas demandas sociais e com as novas exigências de um aprendente mais autônomo, uma das questões centrais da análise de AAD e talvez as mais polêmicas. Refere-se ao papel do professor nessa modalidade de ensino. Página 40, a nossa modalidade de ensino é chamado a desempenhar múltiplas funções, para muitas das quais não se sente e não foi preparado. A conciliação da AAD que exige que os professores, os pesquisadores e os alunos estejam atentos às mudanças e às melhorias que rapidamente são implementadas. Pode ser uma modalidade que necessita de modelos de interação e interatividade bem elaborados, chamado de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Avan. Utiliza a tecnologia como ferramenta principal para essa mediação. Segundo Almeida, 2003, página 118. Ambientes Virtuais de Aprendizagem são sistemas computacionais, geralmente via internet, destinado ao suporte de atividades mediadas pelas TICs e por um professor orientador, que permite integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções. Os recursos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem são basicamente os mesmos existentes na internet, como correio, fórum, bate-papo, conferência. Esses ambientes têm a vantagem de propiciar a gestão da forma da informação, segundo critérios pré-estabelecidos de organização, definidos de acordo com as características de cada software. O AVA permite aos participantes fornecer informações, trocar experiências, discutir problemáticas e temas de interesses comuns, desenvolver atividades... Meu Deus, mãe! O papel do educador do século XXI será crucial, pois a ele caberá a tarefa de alterar se próprio, seu próprio comportamento, uma vez que vem de uma cultura totalizadora em termos de aprendizado. Logo, seu papel não mais será o de apenas informar ou formar, mas também, sobretudo, de incentivar seus alunos a obter uma aprendizagem mais participativa e evolutiva. Neste contexto, o professor é incentivado a tornar-se um investigador de inteligência coletiva de seus alunos, em vez de um fornecedor direto de conhecimentos, o Rocino 2007. O professor tutou, como é denominado na EAD, é o responsável por estimular o aluno. O EAD exige do aluno o autoestudo, disciplina para estudar, autonomia, independência no processo de aprendizagem, pois existe uma lacuna no espaço que deve ser preenchida com a utilização das tecnologias de informação e comunicação TICs. As TICs são hoje imprescindíveis para o desenvolvimento da prática escolar. As novas tecnologias de ensino e aprendizagem são peça-chave no processo educacional à distância e o corpo docente deve estar preparado para lidar com essa dinâmica diferente de se comunicar e ensinar, assim, a presença do aluno no mesmo tempo e espaço que ele está. O ensino presencial e a distância possuem muitas diferenças e este professor deve estar ciente dessas peculiaridades para que sua participação no processo seja efetiva e produtiva. Belone, 2009. Lembra do que aconteceu aí na pandemia, né? Que os professores tiveram que ensinar em casa, tiveram um pouco de dificuldade, né? A maioria deles, para adaptar-se e para que os alunos adaptassem também, né, gente? Mas vamos ver, as tecnologias prendem muito mais as crianças, qualquer criança, de qualquer contexto, as tecnologias prendem muito mais a criança. Então, se for uma aula bem elaborada, uma aula bem explicativa, com cores diversas, com objetos com que as crianças gostem, divertida, assim como um desenho animado, assim como um desenho animado que eles gostam, um dinossauro, alguma coisa assim, vai fazer com que a criança, né, ou aquela pessoa, ela vá ter, assim, aprender mais. A gente tem professores que eles ensinam cantando, porque tem pessoas que gostam de cantar, outros professores ensinam dançando, porque as pessoas gostam de dançar. Então, cada pessoa são, eles são individuais, são pessoas diferentes. E aqui, né, nós não queremos aquela aula, né, monótona, onde o professor fica falando com aquela cara fechada, e que ele não estimula o nosso cérebro para coisas novas. estimular com cores, estimular com, né, música, estimular com danças, estimular de uma forma teatral, uma forma que é onde o aluno possa se interessar mesmo, né, em aprender, e ele vai o quê? Ele não vai mentalizar, ele não vai, assim, precisar ler, ele vai precisar só prestar atenção, e quando ele prestar atenção, ele vai aprender e nunca mais vai esquecer.